Recentemente no Brasil, cada vez mais pessoas investem o próprio dinheiro em Bolsa de Valores. Para você e eu, que geralmente somos leigos nessa questão do mercado de ações, eu vou tentar explicar como funciona de maneira bem didática. O que é? As empresas, grandes empresas, geralmente querem mais recursos para investir na própria instituição. Por isso, elas pegam ali a própria empresa e dividem em várias parcelas, partes pequenas. Cada uma dessas partes se chama ação. Essa ação ou as ações são colocadas na Bolsa de Valores, que é um mercado ali de compra e venda desses documentos. A ação é a participação da pessoa, é eu comprar uma participação em uma empresa. E aí tem aquelas ações de lucros fixos, de lucros variados. Essas de lucros variáveis, elas são que dão ganho mais rápido, ganho ou perda. E aí tem a questão do day trade. O day trade é aquela operação diária, a pessoa compra e vende a ação. Geralmente compra ela em queda e tenta vender quando ela se valoriza. E é nesse mercado das Bolsas de Valores, nos mercados de ações, que essas pessoas atuam. A internet está cheia de cursos e acompanhamentos que ensinam a pessoa a investir no ramo. Num desses cursos, corria tudo bem. O pessoal estava aprendendo. Alguns até postavam seus ganhos para os colegas verem. Até que um aluno começou a mostrar mais destaque. Todo mundo começou a até querer aprender com ele como fazia. Estava sempre ali respondendo as nossas perguntas, né? Se mostrava uma pessoa inteligente, né? E sim, demonstrava uma certa, vamos dizer, humildade, né? Com a gente ali, sempre disposto a ajudar. Ele começou a falar que começou a operar para algumas outras pessoas, né? O dinheiro de outras pessoas. Então ele investia e esse lucro que ele tinha, ele dividia com a outra pessoa, né? E a partir do momento que a outra pessoa precisasse do dinheiro, era só pedir que ele reembolsava e devolvia todo o dinheiro que tinha passado para ele. E aí, segundo essas pessoas denunciam, como funcionava o golpe? Esse rapaz que aparentava operar muito bem no day trade, tendo lucros, ele pedia que as pessoas dessem dinheiro para ele. Como é que era? A pessoa dá o dinheiro, ele colocava na conta dele e fazia a coisa render. E aí, esses lucros eram divididos. Ou ele cobraria uma comissão, como se ele fosse uma corretora. Só que o que acontecia, posteriormente, é que ele sumia com o dinheiro. Eu tive um prejuízo de 9.400 reais, né? Líquidos, né? E essa perda me prejudicou muito, muito mesmo. É, praticamente aí, eu caí em depressão. Eu pensei até em, sinceramente, fazer coisas aí contra mim mesmo, né? Ele chegou a pegar dinheiro com o investidor que mora até fora do país. Ele convence o rapaz a mandar recursos. Você já tem 15 mil comigo, entendeu? Aí, a gente vê. Porque assim, eu opero hoje com 100 mil em conta, entendeu? Minha conta de operação é 100 mil reais. Aí, se você quiser pegar meia-meia, entendeu? Para a gente operar, aí, no caso, vai ficar faltando uma conta só, entendeu? Mas depois, a coisa começa a mudar. Neste outro áudio, a enrolação. Eu só estou esperando normalizar as plataformas para conseguir puxar relatório, que não consegue, entendeu? Esse relatório vem tudo aí, milhão, trilhão, tudo mais não só, não arroz, está dando mal pau isso aí. E assim, ele foi fazendo com os outros também. A gente fica meio sem chão, sabe o que faz. Porque é um dinheiro que a gente conquistou com muito suor, né? Muitos trabalham e uma pessoa chega assim, dessa forma e acaba, né? Com todos os nossos sonhos, a gente fica praticamente destruído. Eu vou tentar ligar para ele, para ver se ele fala com a gente e explica a situação. Alô? Oi. Aqui é o Douglas Branquinho, da Record TV, tudo bem? Oi, não estou te escutando. Aqui é o Douglas, Douglas, da Record, da TV Record, tudo bem? Não estou te escutando. É, o telefone está tranquilo, eu estou te escutando normalmente. É, realmente ele está fingindo que não está escutando. E eu acho que não convém mais a gente tentar falar com ele. Se ele me ligar, a gente fala. O crime está sendo investigado pela DEIC. Após a análise da ocorrência, verificamos que se trata de uma situação bastante peculiar. Se tiver esse golpe financeiro, e é importante ressaltar para todo cidadão que trabalhar com trade, day trade, que são situações bastante voláteis. É muito difícil prever se vai haver uma rentabilidade da maneira que se espera. Então, o primeiro recado é informar para a população que não acredite nessas promessas de quantos por cento irá render determinado investimento, principalmente no caso dos traders. Ele pode responder pela fraude. A investigação se encontra em fase inicial, claro. Após o registro de ocorrência, será feita a inquirição da suposta vítima para verificar se houve, de fato, o dolo do suposto autor. A partir daí, havendo o dolo, desde o início, de obter uma vantagem devida mediante determinado artifício ou artil, pode responder pelo crime de esterionato. Deu uma pena de 1 a 5 anos. Quando a pessoa vê que caiu no golpe, fica desesperada. Uma sensação horrível que você fica realmente sem chão. É muito triste. É fazer alguns dias, até para dormir, eu estou com dificuldade. Quem perdeu o dinheiro, fruto de muito trabalho, quer justiça. Que essa pessoa seja tirada de circulação o mais rápido possível, antes que mais pessoas inocentes caiam nas palavras desse falsário.